Olá, muito boa tarde para você que está aí ligadinho na programação da RIT. Este é o Consulta ao Doutor, mais um programa preparado com muito carinho, pensando em você. E é por isso que o nosso e-mail está sempre aberto à sua participação. É consulta.rit.tv.com.br. Mande para a gente suas ideias, suas sugestões, os temas, os assuntos que você quer ver aqui no programa. Manda para a gente que tudo é lido com muito carinho pela nossa produção e atendido, claro, na medida do possível. Tem também o nosso site, que é o hit.tv.com.br barra consulta. No site tem informações sobre o programa, tem fotos, tem a programação da semana, quais serão os temas, os convidados. E, principalmente, tem uma ferramenta para você entrar em contato com a nossa produção, deixar também a sua sugestão, a sua reclamação, o que você quiser. Fique muito à vontade. Entra lá no hit.tv.com.br barra consulta e participe com a gente. Tem uma série de alternativas para você ficar em contato com a nossa produção e nos ajudar a fazer o consulta ao doutor. Nosso tema hoje é importante, hein? Compra e venda de imóveis. Que cuidados a gente deve ter ao comprar, ao vender um imóvel? Como é toda essa negociação, os documentos necessários, todos os detalhes. Você confere hoje com a nossa convidada, a doutora Kátia Peperaio, que é advogada especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde, Sebela. Prazer, Sebela. Prazer é meu. Explica pra gente, doutora, na compra ou venda de um imóvel. Existem muitos detalhes envolvidos, muita documentação. O que é necessário para esse tipo de negociação? Sim, é necessário se fazer uma análise apurada, tanto de documentação de imóvel, quanto de documentação dos vendedores, quanto ao imóvel propriamente. Então, nós, especialistas da área, sempre orientamos aquele que quer comprar o imóvel, que consulte um especialista, porque tem que se fazer a análise de tudo. Então, quanto ao imóvel, o documento principal é a certidão de registro imobiliário. Ela é como se fosse um RG do imóvel. Então, ela vai demonstrar a dimensão do imóvel, o tamanho e, principalmente, a titularidade daquele imóvel. Ou seja, quem é o proprietário do imóvel, pra você ter a certeza de que quem está te oferecendo o imóvel pra venda é realmente o seu proprietário. Então, por isso, de comprar alguma coisa de alguém que não é dono aí. Pois é, pois é. Então, por isso, a grande importância de se verificar a certidão de registro imobiliário. Quando todo imóvel tem essa certidão ou pode acontecer, por alguma razão ou outra, que o imóvel não tenha esse documento? Todo imóvel regular tem, sim, a sua matrícula, feita no cartório de registro de imóveis. E ali vai estar descrito, desde o início, desde a constituição mesmo da matrícula, todos os compradores, todos os vendedores, se há hipoteca, enfim, tudo que está relacionado àquele imóvel vai estar registrado na certidão de registro imobiliário. É o registro nessa certidão que leva ao conhecimento público de todas as circunstâncias. Daí a grande importância desse documento e tem que ser atual. Então, não adianta, por exemplo, que o vendedor te forneça uma certidão de um ano atrás. Não. A validade é de um mês. Então, quando vai se fazer essa negociação, tem que se tirar a certidão atual. E quem paga por essa certidão? Bom, isso pode ser contratado, né, entre as partes, mas geralmente é o comprador que arca com essas despesas. Certo. Mais alguma coisa? Então, bom, além da certidão de registro imobiliário, é preciso apurar também se aquele imóvel tem débitos, né. Então, o IPTU, né, então tem que se pedir uma certidão negativa de débitos de IPTU. O ideal é que seja do ano anterior e do ano atual, para se apurar que não há débito. Porque se tiver débito, também vai ter que se negociar isso, eventualmente, deduzir do valor do preço, né. E se for apartamento, pedir ao síndico uma certidão negativa de débitos de condomínio, tá. Então, aí você vai apurar a condição se o imóvel é regular e se existe algum débito. Passado essa fase, tem que se averiguar os vendedores. Então, o que se pede, o usual, são as certidões que vão se averiguar na justiça. Então, certidões de distribuidor cível, trabalhista, criminal e executivos fiscais. Tanto federal, estadual, quanto municipal. Então, vejo uma série de documentos. Se o vendedor for casado, obrigatoriamente, também, a esposa tem que participar, que se chama de outorga alquissória, é necessário, exceto nos casos de casamento com regime de separação total de bens, após 2002, que foi o último, o atual Código Civil. Se for anterior, mesmo se for separação total de bens, o ideal é que também a mulher participe, né. Bom, essa é a parte documental. Por quê? Porque se o vendedor tiver dívidas, então, eventualmente, existe uma ação. Então, o vendedor, e esse imóvel está apenhorado? Então, você vai analisar se tem essa ação, o que está ocorrendo nessa ação. E se ele estiver devendo, o patrimônio dele tem que ser utilizado para pagar a dívida. Ele não pode dispor do imóvel, sob pena de depois ser anulada essa compra e venda. Então, tem bastante implicações. Nessa situação, a pessoa não tomou todos os cuidados, não sabia disso. Comprou esse imóvel, o que pode acontecer? Pode ser cancelada a compra e aí ele vai ter direito de ressarcimento, inclusive de prejuízo, de perdas e danos, de quem vendeu, desde que essa pessoa tenha como pagar, né. Então, por isso é que é muito importante que se faça toda essa análise. Se a pessoa não tiver como pagar, o comprador vai ficar... No prejuízo. Porque se não há meios de ressarcir, né, aí ele vai ter o prejuízo, por isso a necessidade e a importância da análise de documentos e a apuração. Outro item também é que o comprador vá fazer a análise do imóvel para ver se supra aí a expectativa, né. Então, não só de dia. O que a gente recomenda é que vá visitar à noite também para ver a vizinhança, se tem barulho. De repente, tem um bar perto que tem barulho, uma casa noturna e, de repente, a rua é muito escura, um pouco insegura. Enfim, a posição do sol, então se o sol... Quando que bate a luz do sol? De manhã ou à tarde, tem diferença também. De repente, compra o imóvel, quando vai ver, já mudou. No domingo tem uma feira livre na rua do imóvel. Tudo pode acontecer. Então, assim, é um tipo de negócio que tem que ter muitos cuidados mesmo. E a gente tem... É uma... É uma... É uma... É uma...